Amigos, bem-vindos a mais um Buongiorno São Paulo. Aqui os nossos amigos do Buongiorno estão chamando para mais uma história de italianos aqui em São Paulo e nós estamos prontos para mais um conto, mais uma história, desta vez de um florentino. Mas primeiro vamos agradecer, como sempre, todos os amigos que nos acompanham no YouTube, no Instagram, no Spotify, Apple Podcast. Vocês podem encontrar o nosso conteúdo, as entrevistas no nosso canal e também os cortes nas várias redes, Instagram e TikTok em primeiro lugar. E amigos, agradeço também o Walter Botaro, que é o nosso contador, um amigo ítalo-brasileiro, que com a BCCO ajuda claramente as empresas, não somente italianas, as empresas aqui de São Paulo, naquela parte chata de contabilidade, administração, financeira, etc., etc., faturas. Boongiorno São Paulo. Dagi estudi de Piazza Benedetto Callisto a São Paulo, benvenuti na Pineta degli Italiani em Brasile. Todas as semanas te portamos em torno para falar de histórias, lugares, empresas e pessoas, à busca da identidade italiana em Brasileira e na América Latina. Boongiorno São Paulo. L'Italia é aqui. Si parte! Mas hoje vamos falar com um florentino de São Paulo, que é o Andrea Chiavacci. Benvenuto. Como está? Grazie. Bene, bene. Tudo bem. Tudo bem. Tudo joia. Tudo joia. Tudo beleza. Tudo maravilhoso. A Andrea é um professor de italiano, de Florença, que veio parar aqui já faz um tempo. Vocês devem ter visto no nosso Instagram, porque a gente fez algum conteúdo já sobre Leonardo da Vinci e vinhos. Depois a gente vai falar disso. Mas eu fiz uma biografia para você. Eu que escrevi para você. Que honra. Que honra. E vamos ver, né? Vamos ver como te trattei, né? Andrea Fiorentino Doc, Docchi, né? Sì. Apesar dele ter nascido em Livorno. Sì. Em Livorno... Uma culpa que você... Não é uma culpa. Uma casualidade. Uma casualidade. Nasceram gente importante. Modigliani nasceu lá. O presidente Ciampi nasceu lá. Allegri, o ex da Juventus nasceu lá. Eu nasci lá. Allegri já era. Já tiramos. Mas só... Daquele time... Exato. Só quatro, cinco importantes. Mas na verdade eu amo Livorno, tá? Eu adoro Livorno. Uma cidade bonita. Bom, depois... Bom... Professor de italiano em São Paulo. Três filhos. Já trabalhou em metade das empresas italianas. Trabalhou para todas, né? Quase. Sim, praticamente. Tima, Fiat, Servizio Itália. O que mais? Esqueci. Um monte. Um monte. Mas o mais importante você já falou. Depois você trabalhou para Atalanta, o futebol. Sim, futebol, Atalanta durante três anos, como scout. É. Torcedor da Fiorentina, isto. Torcedor da Fiorentina, mas quando Atalanta me pagava, torcia para Atalanta. Nossa, não fale isso. Não, então cancela. Cancela. Então, torcedor da Fiorentina. Não fale isso, por favor. Você está aqui sobretudo porque você é torcedor da Fiorentina. Tá bom, tá bom. Então, não. Aqui o bom giorno é de parte, né? O Fabrício não está feliz mais. Mas é, problema. É o problema dele. Não é ser juventino, isso é uma culpa. Isso é gravíssimo. Enfim, como você veio parar aqui no Brasil? Olha, eu vi fazer uma pesquisa... Eu sou formado em veterinária, né? Sim. E por isso que eu sou professor de italiano, não tem nada a ver, não é? Mas eu vim fazer uma pesquisa sobre os filhos, os netos de cavalos italianos, um cavalo em geral, especificamente, que chamava Ribor, um grande cavalo da época dos anos 60, que foi vendido aos americanos. E esse cavalo gerou vários potros, cobrando éguas argentinas e brasileiras. E, portanto, aqui nos anos 80, 90, corriam já cavalos, netos, bisnetos desse grandíssimo cavalo. Eu vim fazer uma pesquisa genética, que era a minha tese de laurea, né? A minha tese de laurea. E vim aqui, confiando no meu quase perfeito inglês, e comecei a visitar vários criadores de cavalos, etc. Aí, chegando, e I am Italian, I speak English, e pronto, acabou aí. Ninguém entendia, eu não entendia eles. Aí, um amigo me falou, olha, tem uma tradutora que trabalha para a Fiat, né? Ela pode te ajudar, acho que está de férias. Ela pegou, fui comigo, me ajudou, etc. Ficávamos durante uma semana visitando o Aras, visitando os hipódromos, etc. E, no final, nós acabamos fazendo um jantar de despedida com alguns colegas com os quais ela trabalhava na Fiat. Eu acho que ela trabalhava na Fiat. E esses colegas falaram, mas você faz o quê? Falaram, não, eu fiz o Luteal Clássico. Falaram, o Luteal Clássico, você tem o Magistério? Eu fiz o Magistrale também. Falaram, não, a gente está precisando de um diretor para a escola dos filhos, a Fiat, etc. Pega esse cartão aqui, quando chegar na Itália, vai em Turim, fala com esse cara. Eu cheguei lá, falei com o cara do diretor, semana depois, minha mãe já estava chorando aos prantos que eu estava indo para o Brasil para um contrato de dois anos. Passaram um pouquinho mais, passou um pouquinho mais de tempo. Você nunca mais voltou. Nunca mais voltei, definitivo, evidentemente, mas fiquei, depois desse contrato como expatriato, fiz o contrato como residente aqui. Aí comecei a trabalhar com cultura, com marketing, organizei concertos de orquestra, veio a Orquestra de Câmara da Escala de Milão, veio o Larki Fiorentini, etc. Enfim, acabei casando uma vez, separei, aí falei, não, vou casar de novo, separei de novo, aí casei de novo, separei de novo. E estamos nessa, no Brasil ainda. Você casou agora de novo ou não? Estamos... Namorado? Esse aqui vai... A que nível vai esse nosso papo aqui? Não vai, 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 bom, vamos. Não, sim, 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 não tem problema. Três filhos é só, digamos que não teremos mais filhos, sobre isso tenho a certeza, três filhos, um deles é professor de italiano também, então sofredor, e com o nome de Giovanni Batista, justamente em homenagem ao nosso santo patrono Giovanni Batista de Firenze, 24 de Júnior. Claro, que também é muito celebrado o São João aqui, né, no Brasil. No Brasil, sobretudo no Nordeste, que é uma beleza, uma maravilha. Nós fazemos algo, uma festa um pouco violenta em Florença, que tem o calcio histórico, que é perto da minha casa, inclusive, porém aqui fazem uma festa um pouco mais. Mas eu não vejo você pelo seu tamanho, jogador de... Não, não sou, não sou. Não, não, não. Talvez você seja... Mas eles não são... Racatapalle. Sim, sim, sim. O gandula. Não, o gandula. Gandula lá, não. Gandula lá. Um dia um cara me mandou um vídeo, meu, é só socos. Sim, só socos, mordidas. Você lembra daquela vez que morderam a orelha do cara e tiveram que levar no hospital e costuraram depois? Enfim, nós somos... Sabemos ser violentos. Sabemos ser violentos, exato. E também você tem um recorde, pelo menos, não digo nacional, mas pelo menos local, estadual, talvez. Você tem o recorde de ser o primeiro Andrea de Belo Horizonte. Isso. O primeiro Andrea Homem. Andrea Homem. Estava cheio de Andrea. Só que eram mulheres. Só que eram mulheres. Porque, estou antecipando, você foi para BH. Eu fui para BH, a Fiat era BH, etc. Só que não tinha Andrea Homem. Não tinha Andrea Homem. E quando eu trabalhava na Fiat, todo mundo falava italiano, todo mundo me conhecia. Mas tinha vida. Então eu saía e, por exemplo, ia no shopping. Na época você não tinha nascido e tinha o talão de cheque. Talão de cheque tinha escrito o nome e o número do CPF embaixo. Então tinha escrito Andrea Giawati e CPF embaixo. E você assinava o cheque. Tinha inflação altíssima naquela época. Então, fui comprar um termo. Perninho, bonitinho. Só para gastar. E uma graninha boa. Aí eu fiz aquele cheque. Aquele cheque. Dividia em cinco vezes. Aí eu assinava o cheque e tal. E eu saí com as bolsas, todo feliz, etc. Depois um minuto começa. Eu falo, senhor, 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 senhor. Aí eu falo, senhor, não, não. Dois seguranças. Falando, não. O senhor assinou com o cheque da sua esposa. O senhor não pode. Esposa, nem casado sou. Não. Aqui, Andrea. Andrea, que é mais. O senhor não pode assinar aqui. Andrea. Não, mas Andrea, você vai. Não, não. Por favor, vem aqui. E parou o shopping, né? Claro. Parou o shopping. Bom, esse cara deve ter roubado tudo. Nossa. Era. Esse foi um dos primeiros episódios. Fora as pessoas que me ligavam. Sim. Que queriam saber se queriam assinar a revista feminina. Quando tinham que fazer exame, por exemplo, de laboratório. Eles tinham que, por exemplo, ir ao urologista. Eu falava, senhor, Andrea. Eu ficava olhando. Não tinha problema. Vários, vários problemas. Vários problemas. Ligando para mim. Dizendo. Gostaria de falar com o senhor, Andrea. Sou eu. Clique. Desligavam. Falei. Todo tipo de problema. O mais recente. Eu fiz a vaseitomia. Por isso que eu te falei que só tenho três filhos, etc. Era a época da pandemia. Então era tudo online. Eu quero fazer pelo plano de saúde e tal. Que não sei o que. Aquela coisa. Quinze, vinte, meia hora. Falei. Tudo bem? Documento. Está tudo certo e tal. Ah, desculpa, senhor. Preciso passar para a minha supervisora. Tudo sempre. Eu no chat. Online, etc. E tal. Aí eu falava. Bom, senhor, Andrea. A gente gostaria de precisar que a vaseitomia é uma operação feita somente em pessoas de sexo masculino. Falei. Ué. Que descoberta. Como é a senhora, Andrea, talvez a senhora tenha que fazer laqueadura. Não. Falei. Eu sou o senhor, Andrea. Não sou a senhora, Andrea. Uma diavola. Paciência. Pois isso você já sabe faz um tempo que é assim. Sim, mas a paciência às vezes não segura. Não segura. Às vezes é bom, né? Quando querem te vender alguma coisa, você vê a pessoa, sabe? Ah, aquele apartamento saiu e tal. Queria falar com a Andrea. Não tem mais ideia desse telefone. Não tem, não? Não tem. Não tem. Não tem ideia. Não era dela, não é mais. E ele já percebe. Imagina, a mulher. É mulher. Respondeu homem. Falei, mas esse telefone é da Andrea? Ele está errado. Não. Não. A Andrea já era. Já morreu. Não tem mais. Mas agora melhorou? Um pouco. Não, melhorou graças ao Bocelli. Andrea Bocelli, digamos, que salvou a minha vida. Salvou sua vida. Porque quando eu falo Andrea, Andrea... Ah, como é Andrea Bocelli? Eu falo assim, exato. A gente canta... Andrea Bocelli, se quiser vir para o nosso podcast, pode vir. Pode vir, o segundo Andrea. O segundo Andrea, claro. Homem. Ele canta melhor que eu, né? Mas naquela época não tinha Andrea Bocelli. Não tinha, não tinha. Ele ganhou em 93, 94, ele ganhou San Remo, né? Exato. E aí eu cheguei em 93. Então assim, na época era Pavarotti, mas chamava Luciano. Aí estava tudo em casa. Estava tranquilo. E aí, na época tinha Andrea de Cesaris, que corria na Fórmula 1, que talvez nem você conheça, e Andrea de Zorzi, que jogava no vôlei. Eram os únicos dois Andréas que eu e Andréa Matarazzo, que é conhecido e tal, mas fazia, digamos assim, conhecido somente para pessoas mais da política. Na parte popular, digamos, não era um nome aceitado como homem, como masculino. O mais engraçado, até agora eu falei assim, ah, Andréa, como é que ela se pronuncia? Andréa. Andréa, normal. Eu falei, Andréa, normal. Porque é como se fosse algo... Alguns me chamam Andréa. Andréa. Por exemplo, conheci... Fui fazer o vestibular do UFMG. Eu queria fazer letras, fiz letras na UFMG, em Minas Gerais. E aí faz o vestibular, aquele vestibular imenso, vai por ordem alfabética. Aí vai todo mundo sentado. Então tem Alessandro, Alessandro, Alexander, Alexandre e tal. Depois tem Andréa, 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 Andréa. Aí chegava o fiscal, oh, você está errado, Andréa começa lá. Falei, mas eu sou Andréa. Ah, desculpa, desculpa. Saiu outro fiscal. Não, Andréa está errado. Mas por que está errado? Eu não entendi. Porque a fila era das Andréa. Essa tinha mulher, 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 homem. Mulher, 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 mulher. Porque era por ordem alfabética. Então os fiscais ficavam doidos. E aí fui aí, inclusive, que conheci uma Andréa. Que casada com um grande, se tornou um grande amigo meu. Que me chamava de Kiavati. Porque ele falava que eu não conseguia me chamar com o mesmo nome da mulher que ele dormia toda noite. Então me chamava de Kiavati. Nossa Senhora. Não, mas ali naquela fila dava pra... O cara podia ver, né, antes. Se você... É, eu tinha que apresentar o documento toda vez, né? E falava, como era tudo uma fila de Andréa. Sim, eu sei, mas eu vejo... O cara não é idiota. Se se colocou ali porque se chama Andréa. Mas ele presupõe que a pessoa seja emocionada, tá lá, se tá errado. Tava tudo numerado, tudo bonitinho. Porque em português seria André, o masculino. Sim, exato. Andrés, o Andréa. Andréa, Andréa, Andrésa, não sei se... Não, Andrésa, mas espanhol, talvez. Mas Andréa é um nome... Sim, comum, bastante comum. Que é o meu nome, de verdade. Quando as pessoas me chamam e você se chamam, eu me chamo Andréa. Por exemplo, Uber. Eu, no início do Uber, colocava Andréa. Aí chegava, chegava o Uber, via e ia embora. Ah, claro, porque fala, esse é assalto. Aí eu mudei, Andréa. Oficialmente eu sou Andréa. A minha filha sempre fala assim, não, mas o seu nome não é Andréa. Fica quieto. No documento tá Andréa. No documento tá Andréa. Mas no Rappi, no iPhone, nesses negócios que tem que comprar, Ah, é Andréa. Os porteiros me chamam de Andréa. Todo mundo de Andréa. Pra não ficar explicando tudo isso. Meia hora só pra te explicar isso. Imagina, toda hora. A boa conta do podcast inteiro. Mas no final você vai procurar uma outra história, porque acho que você tem pelo menos uma outra. Enfim, mas assim, depois Belo Horizonte. Inclusive eu tenho até curiosidade de... É uma curiosidade italiana, italianíssima, né? Como era Belo Horizonte em 90 e 93? Eu só cheguei em 93. É, como era, tipo, porque aqui agora temos tudo, entre aspas, né? Temos restaurante não somente italiano, vietnamita, mongol, de tudo, né? De tudo. Imagino que em BH em 93 era difícil. Difícil. Você sabe que eu sou chefe de cozinha, né? É. Você sabe que eu virei chefe de cozinha por sobrevivência. É. Porque eu cheguei lá, não gostava muito da comida, tutu de feijão. Hoje adoro, mas sim. Eu comia como você, infelizmente, a gente come pasta de pomodoro. Sim. Uma bracholina férrea, um pouco de legumes, ensaladina. Tudo de feijão, torresmo, bisteca. Eu não conseguia comer tudo aquilo. Era muito pesado. Então, eu falei, vou ter que procurar uma massa. Em 93 tinha acabado de ser aprovadas as importações. Era época do Collor, etc. Então, eu tinha algumas importadoras que vendiam massa, mas era caríssimo. Era difícil. Barila. Barila, as primeiras que chegaram. Mas era difícil de achar, nem sempre tinha. Então, eu comecei a fazer massa em casa. É. E comecei ali, praticamente cozinhando um pouco. Mas Belo Horizonte, para você ter... Quando eu falei para minha mãe, minha mãe começou a chorar. Durante um ano, ela quase não falou mais comigo. Meu pai falou assim, Belo Horizonte. Muito bem. Vamos ver onde é Belo Horizonte. Não tinha internet em 93. Estava começando. Então, a gente foi pegando a lentilhope de Iá, que todas as casas tinham. Fui ver lá. Tinha uma foto desse tamanhozinho. De uma cidade. Estava escrito lá Belo Horizonte. E meu pai olhando, falou, nossa, tem aranha-céu nessa cidade. Eu falei, é. Tem aranha-céu. Não se sabia muito. Não é uma cidade conhecida. Mas nem hoje é, assim, sem ofensa, né? Mas se você fala para um italiano médio, não conhece. Não conhece. Não conhece. Era uma cidade que, em 98, eu lembro, como Fiat, a gente participou da celebração dos 100 anos. Ou seja, 93 dias, 95 anos de fundação. Ah, Belo Horizonte? Sim. Uma cidade muito recente. Muito recente. Era uma cidade bonitinha. Planejada. Planejada. Muito bem planejada. E eu morava na parte alta, lá na Praça do Papo, perto da Praça do Papo. Então, bonito. Bonito. Visão privilegiada. Não. Do sol. Sim. Tudo muito bonito. Mas a adaptação foi difícil. Para a questão da comida, sobretudo. Depois, acostumei, comecei. Mas, no início, eu não conseguia me adaptar muito. Então, por exemplo, os primeiros meses que eu cheguei, não fui morar em hotel. Fui morar com uma senhora, por exemplo, e ela preparava para mim uma comida. Eu não conseguia comer nada. Ela ficava frustrada. Aí, achou que alguma amiga deve ter dito. Não, mas ele é italiano. Ele come massa. Então, um dia de manhã, eu acordava cedo. Eu vi que na pia, dentro da pia, tinha um monte de macarão. Um monte de espaguete. Falei. Nossa, deve ser sobrado na festa, no jantar de ontem, né? Na pia, né? Na pia. Na pia, assim. Onde você lava os pratos. Todo lado dele. Beleza. Aí, trabalho, tal, tal. Chega à noite. Quando chega em casa, vejo ela com sorriso até aqui, né? Olha para mim. Fala assim. Ela não falava nada de italiano. Eu não falava nada em português. Inglês, zero. Ela gesticulando, vou dizer, hoje, você vai comer. E aquele espaguete que estava na pia de manhã, estava em um prato, assim, que parece aquele do Alberto Sordi, sabe? Com aquele molho vermelho escorrendo para todo lado. Eu falei, não é possível. Esse espaguete está cozido há 12 horas. Eu vou ter que comer isso. Então, fui, fui, fui. Mas botou um molho em cima, não? Botou um molho em cima, mas aquele pomorola. Aquele que se abria e fazia assim. Com o tubeto. Com o tubeto. Não esquentava, nada, nada, nada. E comi duas garfas. Falei, não, não, não. Tô um pouquinho de joar, tô cheio. É, era difícil. Era difícil. E aí, restaurante não salvava. E pro restaurante não te ajudava? Não. Não tinha motorista orante italiano na época. O que tinha era um pouquinho aquele estilo bexiga que tem aqui. Que se comia aquele molho motoral. Então, eu comecei a cozinhar. Comecei a cozinhar. E comecei a fazer massa feita em casa. E fazia nhoque. Fazia muito nhoque, que era muito fácil de fazer. Fazia o molho, fazia o uragu. Né? Sim, sim, sim. Fui fazer uragu. Minha mãe fala, não, vou fazer uragu, faz assim, etc. E aí, um dia esqueci que no uragu, aquele legítimo, vai o vinho também. E aí, lembrei, na última hora, falei, vou comprar um vinho. Corri, fui lá no mercado. Bom, comprar o vinho mais barato que tem, né? Tinha lá um sangue de boá, sangue de negócio. Na hora que abria aquele negócio, um cheiro de geleia. Falei, mas esse aqui não é vinho, esse aqui é suco. Botei no... Era suco? Não, era vinho doce. Ah, vinho doce. Naquela época ainda não tinha tradição do vinho. Tinha a tradição do vinho doce. Vinho brasileiro hoje é uma excelência. Mas 30 anos atrás era uma tragédia. Estragou o uragu. Estragou o uragu, totalmente. Totalmente. Parecia um... Botava sal, botava sal, mas aquele negócio doce não saía. Não saía. Não saía. Não saía. Experiências assim. É por isso que eu aprendi a cozinhar. E depois quando eu cheguei em São Paulo, falei, vou fazer um curso para valer. É por isso que você se mudou de BH para São Paulo. Não. Não, não. E aqui é para comer. Não, não, não. Não, não. Nasceram meus dois filhos mais velhos, nasceram lá, etc. Teve uma oportunidade aqui. Mas ninguém ficou lá. Ninguém ficou lá. Nem a minha ex-mulher, também mora por aqui. Está todo mundo por aqui agora em São Paulo. É. Não sei. Nunca mais voltou? Voltou por alguma... Belo Horizonte, falar a verdade, nunca mais voltei. Não deixei amizades. Não deixou nada. Não teve... Era pessoal da Fiat que voltava para Itália normalmente. Então acabou não tendo. Mas aí o percurso até virar professor, você foi para São Paulo, Rio de Janeiro também? Rio de Janeiro eu trabalhei na Fox Sport. Ah, Fox Sport. Fox Sport. Isso foi de 90 e... Quando eu fui ao Mundial em 94, de 2012 a 2015. Na época entre o Mundial. Eu era o comentarista do futebol italiano. Aí eu fiquei lá no Rio de Janeiro. Estou no Rio esses quatro anos? Mas não morando. Ficava de quinta à segunda. Aí eu ficava lá e voltava para São Paulo. São Paulo, porque já tinha uma filha, terceira filha pequenininha, que morava aqui. E ali era só essa Fox? Era só Fox. Fiz muitos amigos ainda hoje. Você gostava de lá? Eu adorava. Eu adorava. Adorava. Você morava onde? Você ficava... E eu ficava em Ipanema, junto com... No hotel? Não, no apartamentino do... Aquele ex-juiz, o Simon. O Simon era um ex-juiz que apitou três mundiais. E ele me hospedava lá. Às vezes eu ficava em um hotel, quando ele não podia e tal. Sim, sim, sim. Mas era muito bom. Era legal, né? Uma delícia. Maravilhoso. O Rio de Janeiro é maravilhoso. Continua lindo, né? Continua lindo, sempre, sempre. E depois em São Paulo, trabalhei na TIM e comecei a voltar a trabalhar aquilo que eu tinha começado, que era a questão da educação, né? Porque eu vi pela escola da Fiat, na época, e voltei a dar aula, voltei a ter alunos. Na época era tudo presencial, tinha um outro aluno no Skype, alguma coisa assim. E agora sou professor, basicamente. E agora, sim, professor particular, né? Só particular, sim. Você dá aula online, né? Online, 100% online. Só que você criou um pouco mais do que as aulas normais, né? Tipo, você cria eventos que são aula de italiano, explicações de história, de arte, e você coloca vinho também junto, né? É, eu fiz alguns cursos, por exemplo, fiz um de história do Império Romano. E depois veio a ideia de fazer dessa de... História do Império Romano você fez? Sim, fizemos... Isso fui online, fiz pelo Tírculo Italiano, inclusive. E... O negócio de falar de arte, de história, de qualquer coisa que você fala. Se falar de forma muito professoral, bom, então é uma faculdade, aí você vai fazer um curso. Mas as pessoas querem aprender, não... Querem saber... Por exemplo, fiz sobre o Leonardo da Vinci, né? Nós fizemos algumas coisas juntos. Contar a história do Leonardo da Vinci... Leonardo da Vinci não era um extraterrestre. Leonardo da Vinci era um cara normal. Mas ele escrevia com a esquerda, de direita, mas por quê? Não, mas ele escrevia assim porque ele era canhoto. E não era direito porque ele era filho legítimo. Então, filho legítimo, na época, não precisava corrigir. Sim, sim. Porque escrever canhoto até o século passado era considerado uma coisa diabólica, né? Mas ele era nascido fora do casamento, então ele podia escrever canhoto. Sim, depois ele ficava na casa dos avós que ninguém olhava, então estudava meio desorganizado, né? Ele tinha papel, porque o pai dele e o avô dele eram tabelião, então eles podiam desenhar, etc. Esse tipo de história é questão legal de ser contada. Sim, sim, sim. Então essas histórias, o próximo vai ser sobre flores, por exemplo. O que tem a ver as flores na arte, né? Poxa, tem a ver tudo. Pensa a Primavera de Botticelli, pensa a Van Gogh. Quando você pensa em Van Gogh, você pensa em girassóis, maravilhoso. Monet com as ninféas, maravilhoso. E no vinho, né? Tem flores, tem aroma quando você faz aquele negocinho assim. Sim, sim. Tem fruta, tem flor, tem ameixa, tem violeta, tem... São essas coisas um pouquinho mais práticas e um pouquinho mais lúdicas do que simplesmente ensinar italiano. É, e aí é uma opção, uma oportunidade de você ganhar, né? Um conhecimento a mais, também provar os vinhos, né? Degustação, tem jantar também. Tem jantar no final, feito por mim. Feito por você? Poxa, eu falei que eu aprendi a cozinhar e... E se faz o que tipo a... Oh, já vinci quattro vou fazer papa e pomodoro, risoto, taleggio e carota, senhora, e de desert, como dizemos, no senso, de desert ou de dolce, com o nome, não me lembro, acho cantuccini. E li faze você? É, certo li faço eu. Cantuccini faze você? E que você quer fazer cantuccini? Cantuccini. Cantuccini ou biscotti de prato, né? É uma grande polêmica. Você pode fazer um episódio de podcast só sobre isso. Cantuccini ou... Porque é uma coisa... Cantuccini ou biscotti de prato. É, aqui a gente, o debate, né? O debate, é. Vocês não podem entender a guerra que a gente tem. Que biscotti são de prato e cantuccini são toscani. Mas o... E biscotti tem ad hoc e o cantuccini não tem. Ah, sim? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O cantuccino é toscano e o biscotto é de prato. Não coloca... Não coloca laranja, aquela... Como é que chama? A raspinha de laranja. Tem um pouquinho de diferença, né? Sim, 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 sim. O cantuccio... É, eu pensei que o cantuccio era de prato. Imagina. Não, mas a origem é a mesma. É a mesma. É, tudo é de prato. Só que os outros, espertos, falam, já que esse negócio é bom, vamos fazer, chamar de outra forma, vamos chamar biscotto, que biscotto, como você ensina, significa cotto ou duas voltas, biscotto, como é que se faz o cantuccino? Você prepara o bolinho, né? Faz, e faz tipo assim um pãozinho, faz um pãozinho. Sim, e depois corta. Depois, primeiro ribeira o bolinho, depois corta, e depois você assa de novo. Eu tenho, agora sai o assento, mesmo quando não precisa sair o assento. Eu tenho um grande pastificio, a Carmignano. O que quer dizer? Carmignano, essa é a publicidade maravilhosa que eu faço pra ele, o Bellini, em Carmignano, lá, a Carmignano é uma rua, basicamente, né? Ele tem uma loja, tem várias lojas, não tem só ele, mas o Bellini, ele faz o cantucci maravilhoso, e depois ele faz meringue, ele faz brutto e maboni, e ele faz o famoso cocodrilo. Cocodrilo é um negócio cumpridão assim, tipo de pão de Spagna, como fala? Pão de Spagna. Pão de Spagna, que ele bagna no rum, botta um creme dentro, fecha, é como um paninho, né? Sim, um rum. E cobertura de chocolate, chocolate amargo, aquele chocolate doce, um chocolate chocolate. E é cocodrilo porque ele parece uma forma de cocodrilo, uma bestia, é comprido. E ele faz a versão, você tem que pedir pra ele, porque não tem sempre lá, né? Ele faz o menosinho e o... É típico, é típico dele, mas a gente compra cantuccine, e normalmente eu levo pra cá, às vezes, levo em... Sabe uma coisa, falando disso, que eu gosto de falar muito pras pessoas, pros meus alunos, em cada canto, de cada região, de cada província, você encontra uma coisinha diferente de um detalhe. Às vezes é um... Ah, eu coloco o limão e eu coloco a laranja, no aroma, eu não coloco isso. E por isso que eu falo, é difícil falar de cuchina italiana. O que é a cuchina italiana? Não existe a cuchina italiana, não existe a gastronomia italiana, não existe a gastronomia regional italiana. Nem regional. Nem regional. Nem regional. Porque certamente, o Uragu que a sua mãe faz é diferente do que a minha mãe faz. Olha, no máximo, talvez, provincial. Mas já estamos... Mas já estamos... Exato. Porque regional é uma bobagem. Porque a Toscana tem coisas que não se faz na Toscana. Exatamente. Tipo, o Testaroli, você já comeu? Sim. Sim. Bom, mas você faz. Não. E Florença não se faz. E Brigidini, por exemplo. Lamporecchio. Solo Lamporecchio, que é uma cidade que é um macaquinho. O Enete de Lucca. Estamos falando de... Gente, vocês vão ter que pagar para escutar esse podcast, porque aqui é só primícia. Como fala primícia? Primícia. Primícia, eu sou professor de italiano, não de português. Não confunde. Não me pergunto as coisas em português. Que eu falo... Não, mas assim, são coisas tão específicas que se você viaja para a Itália, ninguém vai te contar. Sim, é verdade. Porque se vai encontrando devagar, se vai em Lucca, se vai... Que nem os turistas brasileiros, americanos brasileiros. Ah, eu fui para a Lucca e comi uma lasanha. Não. O buccellado deve mangiar a Lucca, a Dio bono. Se pode comer a lasanha, não é um lugar específico para isso. Só que o turismo super global te deixa um pouco fora, né? Os tortellos, os tortellos de patate. Sim. Você está com fome, né? Não, eu não. Eu estou com vontade só. Com vontade. Faz quanto que você não volta? Eu voltei... Natal. Ah, você volta sempre Natal. Sempre no frio. Sempre no frio. Às vezes no calor. No calor, quando eu quero ir para a praia, naquele mar horroroso lá de Viarejo. Ah, você vai para a Viarejo? Sim, porque minha mãe vai para lá, tem uma casinha lá, a gente vai para lá. Ah, podia ir para Livorno, não? Onde você nasceu. Tem só pedra lá, cara. Só tem pedra. É, mas um pouco para frente lá... É, Castiglion de la Pescaia, que é lá? Não. É, Castiglioncello. É, Castiglioncello. Não, tem aquela escaleta, né? Aquelas baías pequenininhas, baías. É, não, mas é... Tradição de família, sempre lá. Lido de Camaióre, Viarejo, Forte de Marmi. É, água é um pouco mais ou menos. Sim, perto da água da baía, faz uma diferença grande. Não, mas se você vai ao Castiglion de la Pescaia é bonita água. Sim, sim, bebe, bebe aquela água, depois se me conta. É Castiglion de la Pescaia? Você fala que passa muito navio, muita indústria, né? Sim, que é transparente, é transparente, mas que seja uma água poluída, né? É, as melhores praias para mim são no Brasil, é ponto. Tem Rosignano Solvê, né? Que eles soltam um monte de coisas. Que fala que não... Ah, sim, falar, fala. Fala que não é ruim, porém a dúvida permanece. Mas sim. Então, assim, você já falou muita coisa de comida, mas o que você sente saudade da Itália? O que você tem? Eu sinto saudade... Um pouco sinto saudade das estações, do frio, do calor. Isso me faz muita diferença. Eu gosto muito do frio e me faz saudade, sinto saudade do... De quando começava março, abril. Ah, que volta a luz. Luz, os dias longos, chegavam os ônibus de estrangeiras. E aí a gente ia paquerar as estrangeiras, isso quando era adolescente, quando tinha idade pra isso, né? As americanas, as australianas, etc. Isso eu tinha saudade, mas tinha 18 anos e podia fazer isso. E tenho saudade de sentir um pouco essa mudança de clima. Sim. E esse ciclo, né? Como se fosse um ciclo da vida que o Nhano... Que aqui parece que... É tudo igual, então parece até que o tempo vai mais rápido. Isso, exato. Essa é um pouco a impressão. Lá não, aqui porque estamos em São Paulo também, né? Eu sempre falo que quando eu tô lá é tudo mais devagar, você faz as coisas com... Assim, dependendo em qual cidade você mora, uma cidade média ou pequena da Itália... Sim, mas em Florença, por exemplo... Se eu, por exemplo, falo assim, ó... Vamos encontrar aqui hoje às 15. Eu tenho que sair de casa às 14. Se eu, em Florença, moro perto do aeroporto, vou lá na casa da minha irmã, que mora perto do estádio, que é do outro lado da cidade... Se eu penso, nossa, tem que sair uma hora antes, entendeu? Não, peraí, tô em Florença. Uma hora antes, não. 20 minutos, você chega. Apesar que agora com a tramvia, é, tá uma bagunça. É. É, até eles terminarem o tram, né? Ah, sim. Que é a Piazza della Libertà, tá totalmente ocupada pelas trilhas, trabalhos, etc. As baixas são reduzidas, então cria... Florença, o problema é que tem poucas ruas, né? Sim. Os Viali, né? As marginais, né? As marginais. Marginal de Florença. Eles são marginais, pensada em 1864. Sim, sim. Então, assim, é claro que naquela época a Florença parecia Paris. Sim. Porque não tinha carro, né? Exato. Então, essas ruas eram gigantescas, cheias de árvores. Bonito. Hoje é uma cidade que tem carro demais. Sim. Mas, em São Paulo, a gente perde um pouco a dimensão humana. Essa coisa de trabalhar até as 10 da noite, por exemplo. Eu tenho alunos que falam assim, André, eu posso aula só das 22 às 23. Tudo bem. Por quê? Porque até as 22 eu trabalho. Não é uma coisa tão absurda. Você trabalha até as 22? Eu trabalho porque você tem um aluno que me pede, eu não perco aluno e também gosto desse aluno e faço essa aula até mais tarde. Porém, você perde um pouco... Mas o meu horário normal é até 21, sempre. Por quê? Porque o aluno chega em casa, uma hora de trânsito, etc. E ninguém na minha família, minhas irmãs, meus amigos, ninguém trabalha até as 9 da noite em Florença. Você tem outro ritmo aqui. Você se acostuma? Sim. Mas não é que eu quero fazer isso o resto da vida, né? Quero depois começar a diminuir um pouquinho, né? Sim, sim, sim. Aqui o ritmo é totalmente outro, né? Aqui eu posso dizer... Na Itália também, porque eu tenho outras coisas, mas aqui só trabalho, basicamente. O que é? Não tem final de semana, assim, o almoço. O almoço, é, as comidas, as refeições são as minhas verdadeiras pausas. E um pouco à noite, mas é pouca coisa, né? Sim. E aqui se acorda muito cedo. Muito cedo? As pessoas acordam às 5 horas. O meu primeiro aluno é às 6 da manhã, por exemplo. Então... Só que você não vai dormir às 9? Não. Você dorme à meia-noite? Porque depois eu tenho que cozinhar, dorme pouco, etc. Não, é um ritmo alucinado. Sim, sim, sim. Estou alucinado. Para mim que sou... E, André, as suas paixões principais, assim, a arte, né? Eu acho que é uma paixão forte. Sem dúvida. Arte, vinho. Arte, vinho. Cavalos. Cavalos. Sim. Cavalos, você contou, né? A história. São minhas paixões. Você me contou outra... Agora me veio na cabeça, né? Agora me veio na cabeça. Você contou antes. Você ganhou, né? Nos Cavalos. Ganhei, ganhei. Mas eu só ganhei 50 reais. 50 reais. Mas foi sua esposa que ganhou, né? Foi, foi. Porque o cara não queria te dar o dinheiro porque ele estava falando... É, mas é um... Fala assim, mas fui receber, parece que ele escritou a André. Falei, não. Mas assim, é ela que tem que vir receber. Não, não. Mas André sou eu. Aí pego o documento. Ah, não. Tá bom. E aí fui. Tá errado. Consegui receber dinheiro. É, acontece. Mas pelo menos você tem sorte, né? Sim, sim. No jogo você tem sorte. Razoável. Razoável. Mas eu gosto de cavalo não pra apostar mesmo. Gosto mesmo do bicho. Gosto de ver. Gosto. Bom, então... Antes de concluir, né? Que a gente sempre termina com a nossa pergunta tradicional do Bom Jornal São Paulo. Queria convidar um pouco as pessoas a acompanhar o perfil da André, porque realmente tem esses eventos bacanas que acontecem no Círculo Italiano, né? A gente vai também presenciar alguns. Vocês vão ver no Bom Jornal São Paulo. E a nossa última pergunta, que é tradição do Bom Jornal, né? Tipo, se tivesse o Papa aqui na minha frente, eu faria. Se tivesse Bill Clinton, eu faria a mesma pergunta, né? Todos os caminhos levam pra Roma, né? Então, qual é a sua Roma? Ou seja, qual é o seu norte, o seu objetivo, a sua missão como André? Pessoa e profissional, vamos dizer, né? Escrever e publicar o livro. Ah, escrever e publicar um livro. Sim, essa é a minha missão. Estou escrevendo sobre a minha experiência sobre o Brasil, a Itália, sobre arte, sobre comida. Também queria escrever um livro. Tem um título maravilhoso, mas não vou falar, porque senão... Não, depois eu copio. Você pode copiar. Mas deveria ser um livro de barzellete, como fala? De piadas. De piadas. Mas essas que você contou são boas. Aquelas do nome... Copyright, né? Copyright. Copyright. Enfim, bom, a sua Roma é... É, eu gostaria. Gostaria de publicar o livro, porque eu acho que a minha ideia de um livro, como se fosse um guia, né? Da minha Itália. Aquilo que é a pequena cidade, aquela obra de arte que ninguém conhece, aquele prato que é típico e... É, tem muito, né? E criar um guia, o meu, com meus olhares, com as minhas piadas, com as minhas aventuras, com os meus... Por que eu acabei indo lá, o que aconteceu lá. Esse é um projeto. É cansativo, porque eu trabalho muito. Demora muito tempo. Mas você já está fazendo. Já estou fazendo. E, claramente... Está no nível bom. Está no nível bom, mas deveria dar uma acelerada, né? E começar a procurar também patrocinadores, né? Para publicar. Para publicar, porque não é nada fácil. Porque na Amazon não dá. Na Amazon não dá, sobretudo porque você tem um investimento para fazer. Você tem que diagramar, você tem que... Você quer fazer um produto bonito, mas tenho certeza que encontrarei... Não sei se encontra. Encontra. Italianos, empresas italianas. Termina no chat de PT, pô. É. Você não está usando a inteligência artificial? Olha, eu estou usando, às vezes, só para eu desabafar com ele, né? Porque ele dá... Gente, dá muita resposta errada. Eu digo pura resposta errada. Porque, às vezes, eu estou com uma dúvida boba. Falo, faço a pergunta e ele... 50% das vezes ele responde errado. Por exemplo, uma vez eu falei assim. Me fala 10 personagens importantes que nasceram na Sicília. O segundo, Garibaldi. Falei, como é? Garibaldi nasceu na Sicília. Aí eu falo... Oh, o seu animal. Ah, peço... O chat de PT é muito educado, né? Peço desculpa. Não vou errar mais. Não sei. Eu quero 10 pessoas que nasceram na Toscana. Pavarotti. Mas como Pavarotti nasceu na Toscana? Mas é uma... Então, assim... Eu fico preocupado com meus filhos. Com a minha filha mais nova, sobretudo. Porque eu falo... Olha, sempre tem que checar tudo. Sim, sim. E o chat de PT é muito frio. Ele não... Ele não tem emoção, né? Os livros têm que ter emoção. É uma ferramenta. Não tem que levar... Muito mais do que uma ferramenta. É uma ferramenta. Eu uso mais para tirar dúvidas, mas... Te digo, mais decepcionado do que apaixonado. É que realmente, para um livro, ele pode te ajudar na parte de organização. Ele pode fazer uns capítulos, pode... Entendeu? Só na organização. Claro que a parte criativa, artística, é você que tem que pôr. É, eu acho que no livro, eu, por exemplo, nesse livro que eu estou escrevendo, eu estou colocando eu. Mas o livro é italiano ou português? Português. Português. Porque terá um revisor, claramente, de altíssimo nível, porque meu português é de baixíssimo nível. Então, até que isso tem que compensar, evidentemente. Bom, Andréa, além que a gente teria muitas histórias, amigos em comum, que a gente não vai contar. É verdade. Opa. É incrível. Absurdas, né? Do Brasil para Ascandite e Florença. Verdade. A gente tem vários, mas casualmente, né? Mas, enfim, graças. Graças a te. Por bate-papo, é veramente bello. O Florentino de São Paulo é ele, ele merece mais, porque apesar de ter nascido em Livorno, ele veio aqui antes que eu. Depois tem outros, né, Florentino? Sim, 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 claro. Mas quando eu cheguei aqui, você não tinha nascido. Não. Não, mas eu tô falando em São Paulo. Ah, não, em São Paulo. São Paulo, verdade. São Paulo vim em 2001. É, 2001. Eu já tava jogando futebol. Já tava, já tava. Tava num nível... Amigo, obrigado, obrigado. Accompagno Andrea Chiavacci. Oh, Andrea Chiavacci. Oh, Andrea Chiavacci. Il professore Andrea Chiavacci. Il professore Andrea Chiavacci. E, claramente, un buongiorno San Paolo. Come sempre, l'Italia é qui. Queridos amigos, un abbraccio. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.